Bom, vamos falar agora da luta entre Tyler Santos vs Molly McCann, aqui comigo Capitão Carisma. Lembrando antes de você ouvir aqui a nossa análise, o nosso pós-luta, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando também que na descrição desse vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Ajude a família Raul Dias a crescer e por favor, deixe o seu dedão no like aí para garantir que esse vídeo, para poder chegar a mais pessoas. Barbie, a Tyler estreou no UFC, não muito bem, apesar de uma decisão dividida, mas agora fez uma belíssima atuação para cima da McCann. Agora ela mostrou a que veio realmente, como eu e o Caio tínhamos previsto aí nos palpites. Ela mostrou a evolução, ela mostrou a lutadora que ela é, mostrou um trabalho sólido de clinch, boas joelhadas, bons chutes, principalmente chutes frontais que se destacaram. Controlou a distância, não entrou numa briga que a oponente gosta, soube trabalhar bem os chutes baixos para limitar a movimentação do adversário. E também foi muito bem na questão de quedas, muito bem mesmo. Estava com a técnica lá em cima, no chão, não se afobou, passou a guarda com calma, montou também diversas vezes, atacou em finalização algumas vezes, mas nunca cedeu posição por conta disso. Então, para mim, foi uma performance excelente, excelente mesmo, até melhor do que eu poderia prever. Você vê algum futuro para ela, Barbie? Já dá para carimbar o selo aí de garota do Barbie ou ainda é cedo? Vai, eu tenho que carimbar o selo de garota do Capitão Carisma agora, porque eu me dou só duas lutas para ver ou não talento. E baseado na última performance dela, em comparação com essa agora, eu acho que o desenvolvimento foi bem absurdo, sabe? Essa categoria é uma categoria muito rasa, então eu acho que é bem complicado a Tayla não entrar para o Top 15 e para o Top 10 no futuro dela. Ela vem se desenvolvendo muito bem e carimba o selo aí. É isso aí, está aí, carimbada, garota do Barbie aqui, a Tayla Santos. É isso aí, pessoal, está aí a Tayla Santos, ficar de olho nela aí, a gente vai ver muito falar dela aí na categoria. Lembrando, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever em nosso canal, deixa aqui também o que você achou da luta, se você ganhou dinheiro ou perdeu, e também o que você achou aqui da nossa análise. Lembrando, pessoal, que na descrição tem o link de todas as nossas redes sociais e segunda-feira, 21h, round extra aqui no nosso canal, onde traremos um resumo de tudo o que está acontecendo nessa semana de MMA. Temos evento de hoje, evento de sábado, fique ligado e a partir de amanhã, quinta-feira, vão estar saindo as análises do próximo evento de sábado. Então, se inscrevam para não perder nada e até o nosso próximo encontro.